Olá, meu nome é Dariane, eu sou educadora de desenho e pintura da Fábrica de Cultura Sapopemba e a gente vai conversar um pouquinho sobre exercícios de desenho. O exercício que eu proponho hoje é desenho de observação e para isso é interessante que vocês escolham objetos e coisas que tem em casa para desenhar. A princípio pega aquilo que chama a sua atenção mesmo. É interessante variar entre coisas que são feitas industrialmente, tem linhas mais retas, uma coisa fabricada, e coisas mais orgânicas, que tem uma forma irregular, que tem marcas diferentes, para poder variar na hora de desenhar mesmo. Escolher objetos de textura, diferentes, até de cores, é legal variar, pode ser quanto vocês quiserem. A segunda coisa que é interessante pensar na hora de desenhar também são nas ferramentas para o desenho, que podem ser qualquer coisa. Qualquer coisa que faça uma marca sobre papel serve como ferramenta para desenhar. Aqui eu tenho alguns exemplos que eu vou mostrar hoje. Então, lápis, esse é um giz de cera com um formato diferente, mas poderia ser o comum. Então, caneta, pastel oleoso, carvão, pode ser canetinha, pode ser marca-texto, pode ser alguma tinta, qualquer coisa que vocês queiram experimentar. E para não começar direto com o desenho e dar uma assustada, é legal a gente treinar um pouco marcas no papel. Isso ajuda a gente a saber quais são as possibilidades de cada ferramenta. Então, com algumas coisas a gente consegue uma variedade super grande, experimentar fazer as coisas com muita força e com pouca força, com leveza na mão. Não fazer nada muito pensado, rabiscar mesmo. Perceber que dependendo do material que a gente está usando, a textura vai ser mais mole, vai ser mais fácil fazer alguns formatos do que outros. Essa variação é interessante para quando a gente for experimentar, fazer o desenho. Depois de soltar um pouco a mão e fazer uma experimentação, vamos para os desenhos em si. Aqui eu trouxe primeiro um desenho para vocês, que eu desenhei essa tesourinha. É uma tesoura de bordado, tem um formatinho de garça. E é interessante quando você começar com um objeto, que você estude ele, é uma pesquisa. Desenho é uma forma de pensar sobre aquilo que a gente está observando. Então, mexer, ser esse movimento, olhar por todos os ângulos, não ficar preso só a um formato inicial. Depois de dar uma explorada, os desenhos podem ser de jeitos variados. Então, de um formato mais tradicional. Aqui eu abri e me preocupei mais com a forma do que com os detalhes. Aqui eu fiz isso de um ângulo mais difícil, aqui um tamanho um pouco mais real. A ideia agora não é se preocupar com perfeição, com ficar uma coisa super certinha. É estudar mesmo o objeto. E aí, com esses estudos, a gente vai melhorando o desenho. Tem uma coisa sobre desenho, que é muita gente pensar que não consegue desenhar, que não sabe desenhar, a gente foca muito no que seria o desenho realista. Um desenho que parece uma fotografia. Mas a fotografia já existe. Se a gente quiser uma imagem parecida com uma fotografia, a gente pode bater uma foto. O desenho vai ser sempre diferente para cada pessoa, para cada momento, para cada material que você escolhe. E também, ele é uma maneira de pensar todo mundo desenha. O desenho está aí desde a época das cavernas. Ele é do ser humano. Quando a gente pensa no formato de um objeto, a gente já está desenhando. Mesmo se a gente não colocar isso no papel. Então, a preocupação tem que ser se vai ficar perfeito, se vão ter todos os detalhes. É mais soltar a mão e observar. Uma dica que é super importante é olhar muito mais para o objeto do que para o papel. O desenho é muito mais sobre o olho do que sobre a mão. E também, para esse exercício, que é um exercício mais solto, não se preocupar com borracha, não ficar tentando apagar. Não se preocupar nesse primeiro momento em fazer um desenho perfeitinho. A questão maior é observar e ir fazendo esses detalhes. Cada pessoa vai escolher quais características são importantes para marcar aquele objeto que está desenhando. E cada objeto, cada vez que você fizer, vão ser diferentes. Com o tempo, as proporções vão ficando mais fáceis. Você vai criando um estilo próprio de desenhar. E tudo vai tomando o seu lugar. Uma coisa legal de falar é que quando você começa um desenho, é interessante não tirar ele do lugar. Não tirar o objeto do lugar, não tirar o objeto do lugar. Mantenha ele ali, se for num formato diferente, segurando na mão, por exemplo, alguma coisa assim. Tenta manter o mais paradinho possível e marcar essas características. Vou deixar por aqui. E aí eu preparei os outros exemplos aqui para vocês poderem ver. Percebe como o material que é mais grosso, que tem uma ponta mais porosa, que marca mais fácil, dá uma característica muito diferente de uma caneta, por exemplo. Tem uma ponta mais fininha, ou mesmo de um lápis. Como eu falei, é interessante variar o tamanho, então aumentar a escala ou diminuir. E como o desenho muda completamente quando a gente pega um objeto diferente, que é muito reto, que tem coisas muito contadinhas. E isso cada um vai escolher qual ângulo que está olhando. Tem coisas que são automaticamente mais fáceis de ampliar o tamanho. Que ficam mais bonitas, com uma coisa ou outra. Experimentar. E é isso. Espero que vocês experimentem bastante em casa. E bora desenhar.